Vereador Wanderlei de Oliveira, presidente desse parlamento, cumprimentando vossa excelência, eu cumprimento os demais colegas vereadores, bem como a plateia aqui presente, e a todos os telespectadores e internautas. Eu me sinto muito feliz, presidente, por estar aqui e sempre participar dos debates, divergir em alguns pontos, em alguns assuntos, convergir em outros, concordar com outros, discordar de outros, enfim. Essa é a democracia. É importante estar aqui. Eu estou muito feliz porque pude apresentar alguns projetos desde o início do meu mandato, e dentre eles, um que está imbuído de um grande simbolismo, que é um projeto de decreto legislativo que institui a comenda da família no município de Blumenau. Na verdade, é um projeto que foi aprovado, e eu quero agradecer aqui o entendimento de todos os vereadores, porque ele não tem outro objetivo, senão o de homenagear, o de enaltecer e valorizar aquela que é a instituição mais importante que existe, que é a instituição familiar. Todas as demais instituições, inclusive a igreja, é um reflexo da instituição familiar. E nós, através deste projeto de lei, de decreto legislativo, estamos dando à Câmara Municipal a oportunidade de homenagear esta instituição, que, por que não dizer, é uma instituição sagrada, haja vista, foi instituída pelo próprio Deus, e nós que convivemos em uma sociedade majoritariamente cristã, com certeza vamos concordar com isso, que a instituição familiar, ela foi criada, estabelecida pelo próprio Deus. Ouço a parte do vereador Jefferson Forrest. Em a parte, o vereador Jefferson Forrest. Vereador Marcos da Rosa, respeito muito sua posição política, eu sou um defensor do Estado laico, acho que o Estado tem que ser laico, eu não estava na casa, no momento da votação do projeto, e só queria manifestar uma concepção. Acho que todas, aquele marido e aquela mulher que são casados há 40 anos, esse é o objetivo da comenda, acredito, merece seu reconhecimento. Só que a sociedade atual tem novas configurações de família, que também nós temos que levar em consideração. Não podemos excluir nenhuma configuração de família para não corrermos de legislar a favor do preconceito. Nós temos mulheres que são companheiras, nós temos homens que são companheiros, e assim seguem a sua vida, construindo a sua família e com o direito constitucional de ser feliz no nosso Estado. Eu divirjo da concepção de V. Exª em relação à família, mas respeito muito sua posição política, vereador Marcos. Com a concordância do vereador Marcos, vereador Mário em a parte. Vereador Marcos, quero parabenizá-lo pelo seu projeto, eu quero só dizer que o seu projeto traça de uma linha e da construção de uma política de família. e que é, como você bem disse aqui, direcionada e traçada por Deus. Quero parabenizá-lo pela sua ideia e quero só concluir dizendo que o Estado pode ser laico, mas a sua população não é. A sua população tem crenças, visões e objetivos. E nós, e você, quando apresentou o projeto, apresentou nessa direção, nesse objetivo. Parabéns, parabéns à Câmara que aprovou o projeto. Com a concordância do vereador Marcos da Rosa, em a parte, o vereador Ivan Nats. Vereador Marcos da Rosa, eu confesso que, se não me engano, me abstive de votar no projeto, porque eu também tenho uma visão diferente da família, mais ou menos como pensa o vereador Jefferson Forrest. Eu, por exemplo, vou completar esse ano 25 anos de casado. E, no entanto, sou casado civilmente com a minha esposa há 7, 8 anos. Então, a família não está associada a casamento. A família está associada à união de homem e mulher que se juntam para construir uma família. E essa associação não tem ligação nenhuma com o casamento. Nem civil e nem religioso. Mas sim com a união de duas famílias que constrói outra família. Então, eu faço ressalvas a essa coisa de que só o casamento constrói a família, que é o que V. Exª defende aqui na Casa. Vereador Marcos da Rosa, em virtude do elevado número de apartes, dois minutos e trinta para V. Exª concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer aqui os meus colegas vereadores que me apartearam. Inclusive, eu solicito que incluam os seus apartes ao meu pronunciamento. É por isso, com a devida vênia, senhores vereadores, mas foi bem por isso que eu comecei aqui na introdução dizer que eu fico feliz por concordar e discordar de vossas excelências em alguns assuntos. O projeto jamais é exclusivo. Ele apenas homenageia o matrimônio duradouro. Eu estava conversando com uma pessoa, vereador Veneza, sobre a importância do casamento e do matrimônio e da instituição familiar. Estava conversando com um senhor e ele disse mas será importante este projeto? E eu comecei a falar da família, do conceito cristão, que, eu repito, majoritariamente o povo brasileiro é cristão, católico, protestante, evangélico, enfim. E eu estava dizendo para ele, porque ele estava argumentando, Sr. Presidente, que o casamento hoje em dia ele é desfeito com muita facilidade. As pessoas hoje em dia não querem mais nem casar. E eu estava dizendo para ele, do valor do casamento, para que nós possamos entender, basta perguntar para uma criança. Basta perguntarmos para uma criança, para um adolescente, o valor do matrimônio. O valor do casamento. E com certeza, estas crianças vão dizer que são contrárias à dissolução do casamento, à dissolução do matrimônio. O projeto não exclui ninguém, ele apenas homenageia as pessoas, os casamentos, os matrimônios que tiverem 40 anos, ou mais, podem fazer uma festa bonita lá em casa e também receber uma homenagem à Câmara Municipal, que está enaltecendo, eu repito, a instituição mais importante que existe, que é a família. Se alguém quiser homenagear um outro modelo familiar, ora, todos nós temos o mesmo direito. Muito obrigado a todos.